Bom dia, Tarameza! Olá, começando mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai fazer uma almoção para um dia de muito calor. Vocês vão me ver de top hoje porque assim, não tem como gente, tá muito quente, sério, tá muito quente. 9 horas da manhã tava quase 32 graus, então assim ó, impossível. Eu acho que agora a previsão é que essa semana começa a amenizar, que o outono já chegou, então a gente espera que comece a baixar essa temperatura, estamos com saudade de ficar com frio. Vamos para a minha estação preferida do ano, porque será também, porque é meu aniversário, então vamos lá para o outono muito mais agradável, muito mais chique, muito mais gostoso. A gente não aguenta mais passar calor, essa é a realidade. Não aguento mais, não aguento mais falar. E assim né, a conta de luz também. Meu Deus. Não tá boa com esse calorão todo. Mas foi com esse calorão que hoje a gente decidiu fazer uma salada de bifum, que eu adoro, eu faço bastante aqui em casa, eu deveria fazer mais, mas às vezes eu não lembro, mas é muito gostoso, eu amo fazer essa salada, amo mais comer. E é muito boa para esse momento, para esse calorão. Exatamente. Então bora fazer. Bora. Inaugurei ontem essa tábua magnífica da mesma marca das panelas, que a minha mãe e meu pai nos deram. É da Nelflan, a mesma marca das panelas. Gente, olha que coisa mais bela e maravilhosa. Nossa, eu tava muito querendo uma tábua de propilete leno. E daí ganhei. A mãe comprou uma para nós e uma para eles. E assim, tô amando. Sonho realizado. Amando um sonho realizado. Muito, muito, muito boa. Então agora vamos começar. Eu vou começar cortando os legumes que eu escolhi usar no mandolim. Se vocês vissem, a gente foi no mercado, a gente comprou exatamente. Uma unidade de cada coisa. Uma cenoura, uma abobrinha e um pipi. Gente, simplesmente não dá. Porque tava muito caro e a gente quer fazer feira, né? Mas tava realmente muito, muito, muito caro, né? Inclusive a gente vai fazer feira essa semana, se vocês quiserem videozinho nessa ou na outra. Se vocês quiserem vídeo de feira, já fala aqui embaixo, quero vídeo de feira. Porque daí a gente vai fazer e já grava pra vocês. Verdade. Eu adoro ver. Tem que comentar muito aqui pra gente poder fazer. Isso. Eu vou pegar aqui agora os dentinhos do mandolim. Tá. Gente, olha esse cachorro mais lindo. Deitado no seu tapete. Oi, mãezinha. Nessa sua cozinha. Olha que lindo, gente. Cada dia mais lindo. Tá preguiçoso. Meu Deus, comendo assim. Deitado. Tá muito preguiçoso com esse calor. Ontem eu piquei muito mal e porcamente uma cebola. É porque tinha um objetivo diferente, que era pra colocar num omelete vegano. Então era uma outra proposta. Nossa, a paca ficou bem amolada. Então eu vou cortar aqui, ó, meia cebola. E eu queria aqui reenterar que essa é a minha forma de fazer bifum. Né? A minha forma de fazer essa salada, que é inspirada na salada asiática. Se você tiver uma outra maneira e quiser compartilhar aqui, né, fique bem à vontade. Eu adoro aprender coisas novas. Adoro saber de jeitos novos também, de fazer uma mesma comida. Então fique à vontade aqui pra compartilhar também as experiências de vocês. Às vezes eu não faço com nada refogado, faço tudo cru. Mas hoje eu decidi fazer assim. Eu não sei porquê. É porque a gente já fez já, algumas vezes assim, que hoje a Maria vai fazer o refogado com cebola, vai colocar cogumelos e também o tofuzinho defumado. E aí depois a gente mistura com os outros ingredientes, vai ficar muito bom. Vai, né? Uhum. Eu já tô assim, ó, salivando. E às vezes eu faço tudo refogado. Faço inclusive com pimentão, fica uma delícia também. Verdade. Mas hoje eu queria fazer algo um pouquinho mais leve, porque às vezes o pimentão, ele pode ser um pouquinho indigesto, né? Então hoje eu vou fazer só assim mesmo. E com o pepino a gente escolheu justamente pra ficar fresco. E agora vai começar a parte que eu mais gosto nessa cozinha. Que quando coloca a cebola no azeite, é um cheiro de alegria, de felicidade. E é esse momento que vai acontecer agora. Esperar um pouquinho a frigideira aquecer. E vou colocar meia cebola. Enquanto vai refogando aqui, eu vou cortando os cogumelos. E legumes também. Isso. Essa receita é pra ser rapidinha. Então assim, não vou cortar de nenhum modo específico. Vou cortar assim, grosseiramente. Só pra ficar melhor na garfada. O cogumelo que a gente tá usando hoje é o shimej. Shimej branco, né? E ele tava muito bonito, é esse, shimej branco. E ele tava bem bonito e custou 13 reais a bandejinha. Então não foi tão ruim de preço, né? Não. Tá cheiroso, né? Tá. Cebola já tá bem fritinha. Agora eu vou colocar os cogumelos que eu já piquei. Gente, decidi, como sempre no meio da receita. Eu não vou colocar abobrinha, não. Vou colocar só tofu, cogumelo, cenoura, pepino. E é isso. Hum, que delícia! Tá bom. É, fique bom. Mas você pode colocar o quanto de legumes você quiser. Tem a opção também pra colocar em vida, fica uma delícia. Uma delícia também. Agora eu vou ralar o pepino. Aqui o meu ralo é aquele ralo bem grosso da mandolina. E aí você usa uma coisinha na sua mão. Isso. Fica bom. Eu vou pegar pra você. Tá. E aí, gente, tem isso aqui, ó, que é pra você proteger a sua mão. E aí você usa. E mesmo assim faz com cuidado. Mas olha como fica bonito. É. Fica outra história, né? Fica. Hum, que delícia. Olha que coisa mais linda. E se você não tiver essa mandolina, pode cortar em palitinhos assim também. Fica bem gostoso. Eu aqui tenho, por isso que eu tô fazendo com ela. E pode ser no ralador também. Pode ser no ralador também. É que assim eu acho que fica tão bonito. Vai botar tudo. Vou. Daí aqui, quando chega mais pertinho, eu não tenho mais coragem de fazer na mandolina. Daí eu vou na faca mesmo. Não me importa se ficar diferente. Desde que fique gostoso. Aqui no cogumelo, quanto menos você mexe, melhor é. Eu ainda não tinha mexido. E vou colocar sal. Só um pouquinho de sal, que depois a gente vai colocar molho de soja. Aqui no pepino, eu vou dar uma pequena desidratada nele. Então eu coloco uma tigelinha embaixo, uma peneira em cima. Coloco ele dentro da peneira. Ó. E agora aqui, pra desidratar, a gente vai fazer o quê? Sal. Sal. Coloco uma quantia generosinha de sal, um punhado grande, que depois a gente vai lavar. Não precisa necessariamente deixar com esse sal. Enquanto a gente vai fazendo as outras preparações, ele vai caindo a água aqui, ó. Assim ele fica mais crocante pro nosso bifum. Vou cortar a cenoura da mesma maneira. Na mandolina. Cogumelo já tá no ponto. Vou desligar e reservar. É muito ruim cortar cenoura assim. É que a cenoura é muito dura. É. Mas fica perfeição. Fica mais delícia. Quer que eu dê uma... Tu gosta dela? É? É. Eu vou colocar aqui então, junto com o cogumelo, pra dar uma pequena murchada. Não necessariamente precisa fazer isso, tá? Aqui é pra dar só uma leve murchadinha nela. Liguei mais um pouquinho o fogo aqui na panela dos cogumelos, pra cenoura dar mais uma murchada. Já coloquei a água pra ferver aqui em uma outra panela pra fazer o nosso bifum. Ó, foi até uma cenoura junto. Então aqui, ó, só um minutinho, pra ela dar uma malemolência a mais. E como eu falei, você não precisa fazer essa parte. Pode ser tudo cru, fica maravilhoso também. E agora tem o tofu, né? Isso, agora eu vou botar o tofuzinho defumado. Tofu defumado eu vou fazer em quadradinhos. Poderia ser ralado também, mas como eu não tinha uma peça inteira, eu decidi fazer assim. Mas eu gosto com ele em cubinhos também, fica gostoso. Bastante tofu defumado hoje. É, muito gostoso, né? Tofuzinho bem cortadinho, picadinho. E pra agradar meu eleitorado, eu vou colocar um pouquinho de ervilha, que fica muito gostoso, também traz uma crocância. Essa é aquela ervilha congelada que eu amo, tô apaixonada. Isso, então eu vou deixar ela aqui, tá com o fogo desligado mesmo, com o calor que tá hoje. Isso aqui vai em um segundo, ó, só um pouquinho aqui e já descongela. E aí agora a água já ferveu. Já ferveu, vamos colocar o tofuzinho? Deixa eu mostrar pras pessoas, tem pessoas que não fazem nem ideia o que é tofuzinho. Olha que lindo. Deixa eu mostrar aqui a embalagem. Bifum é um macarrão de arroz. Ó, é legal pra quem é celíaco, né? É muito legal. E ó, com brócolis também, eles tão dando aqui a opção também, fica muito legal. Ah, é verdade, uma delícia. A gente poderia botar ele da mami. É verdade, mas agora a gente já botou ervilha, Marinha. Tudo bem. E aí tá assim, ó. Ó, deixa o macarrão cozinhar por um minuto e escorra na água. E aí depois disso a gente coloca na água fria pra ele manter bem crocante. Ó, arroz, fubá e farinha de mandioca. Pra quem tem curiosidade, esse aqui é da marca Alfa, a gente compra bastante coisa deles, né? É, um macarrão de... Macarrão de... E é que soba, bem bom, né? Sim, deixa eu mostrar então como é que é dentro. Ó, como é que ele é. Ele parece um fio de nylon, assim, é bem interessante, olha. Ele é bem fininho. Bem fininho, parece um cabelinho de anjo. Transparente. Foto branco. E aqui, gente, o jogo é rápido, realmente. É um minuto. Se passar, não fica legal. Não. Aqui já deu um minuto, bora escorrer. Bora escorrer. Agora eu tenho que passar na água fria. Agora eu vou passar ele na água gelada. Ó. Vai dar um choque térmico. Pra parar o cozimento. Vai parar o cozimento. Já foi isso. Água bem gelada, ó. E aí escorre novamente. Isso. Olha a quantidade de água que saiu do pepino. Agora a gente vai passar uma água nele. E vai colocar na nossa tigela pra começar a montar a nossa salada. Agora a gente vai colocar o nosso pepino, bem cortadinho. O tofu defumado. Será que vai caber tudo aqui dentro? Ai, tomara que sim. Acho que vai. O nosso refogado bem lindo. Ai, tá me dando água na boca. Tem cebolinha. Ah, vou querer. E esse fundinho tem que tirar todo, né? Com certeza. Olha isso. Ui, que delícia. Fundinho precioso, olha aqui. E agora... É ele. O macarrão. Nosso bifum. Tudo aqui dentro. Mais cebolinha. Vou colocar cebolinha. Que a gente adora. Essa já é congelada, que eu deixo cortada, picadinha, pronta. É maravilhoso, inclusive. Eu gosto bastante de cebolinha. Bote o quanto você achar. Bom. Vamos fazer um molhinho aqui com duas colheres de sopa de vinagre de arroz. Três colheres de sopa de molho de soja. Vou colocar aqui também uma colher de chá de açúcar. Vou colocar uma colher de sopa de azeite de oliva. E agora a gente vai misturar tudo isso muito bem. Mistura, mistura, mistura. E agora a gente vai colocar aqui dentro. Agora a gente vai passar um trabalhinho aqui pra misturar. Mas tudo vai dar certo. Tudo vale a pena no final. Tudo vale a pena. Quando dá uma não é pequena. Nossa, gente. Que delícia, que delícia. Nossa, eu tô se alivando muito. A gente comia muito quando a gente morava em São Paulo. Lembra lá na Liberdade? Que a gente ia num buffet assim. E aí tinha esse bifum pra comer. Olha isso, como vai ficando bonito. Como ele vai dando sua forma. Daí depois a gente ajusta o sal. Porque como eu coloquei sal no cogumelo e... E eu botei molho de soja. Os dois são salgados, né? Então eu vou só ajeitar no final. Olhem isso, gente. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Agora a gente vai finalizar. Finalizar. Finalizações. Ah, a cebolinha já foi. Vamos ter só, acho que, duas finalizações. Que delícia. Meu Deus. Agora vamos lá, para a primeira finalização. Gergelim. Moído. Tchá, 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 tchá. E aí aqui você vai, né? No gosto. No gosto do preguês. Como a gente gosta bastante, a gente bota bastante. Tem que repor aqui. E agora o rei. Agora ele. Nossa, isso aqui assim pra mim é tudo. Olha isso, gente. Esse azeite de gergelim. Olha o gergelim. Olha o gergelim, tem que ser colocado com calma, senão pode ficar forte também. Ai, eu amo. Nossa. Olha isso. Olha isso, gente. Tá muito lindo. Tá bonito? Tá. Será que a gente vai comer esse bacião? Acho que talvez não, mas tudo bem. Vou colocar um pouquinho, nossa, o cheiro. O aroma disso aqui. Nossa, eu tô esperando pra provar. Então vamos. Agora chegou a hora. Salivando. Vou pegar pratinhos pra gente colocar, servir essa maravilhosidade. Tem algo, se quiser. Eu não quero. Tu quer? E agora vamos servir, porque agora vem a parte mais importante do vídeo. Claro, que é comer, né? Exatamente. Meu Deus, meu Deus, que delícia. Eu amo pepino, eu amo cenoura, eu amo tudo que tem dentro desse pratinho. Ai, é uma comida viva, uma comida fresca. Nossa, que delícia. Uma comida deliciosa. Maravilhosa. Que delícia. Sensacional. Nossa. Gente, o que ficou bonito, isso aqui não tá escrito, hein. Ó, não é por nada não, modéstia à parte. Mas olha isso aqui. Nossa senhora. Eu tô assim, ó, salivando. Bora provar? Bora. A Maria colocou o hashi pra eu comer. Só que assim, eu vou comer muito feio se eu comer hashi. Tenta, 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 tenta. Meu Deus, depois ó, já avisa, eu vou comer de garfo depois. Que assim, muito complexo. Tu acha? É muito bonito, mas vai ser muito difícil. Olha aqui, olha aqui a situação. Maravilha. Meu Deus do céu. Vai com tudão. Ah, pegou uma cenoura só. Vai, vai, vai. Agora, isso, com vontade. Isso. Isso, agora deu nome. E aí? Nossa, eu tô salivando muito. Deve estar dando pra ver a minha deglutição aqui na câmera. Hum, maravilhoso. Tá bom? Tá aprovado? O teste. Pegando uma azeitona. Não tem azeitona nesse prato. Ai, quis dizer uma ervilha. Meu Deus do céu. Uma ervilha. Hum, ó, um tofu. Errou. Ai, que saudade de ver. Cogumel, cogumel. Que saudade de ver uma advogada extraordinária. Verdade. Nossa, tá muito bom. Delicioso, obrigada. Bora comer então? Uhum. Bora lá. A Flávia me desafiou a comer de hachi. Só que o problema desse hachi aqui é que ele é de nox e ele escorrega. Mas é isso. Vai, vai na fé. Delícia. Delícia. Falta um pouquinho de sal. Mas assim, não é de que uma... Pra mim, né? Mas é que eu sou meio salguenta. Verdade. Ó, então só acrescentar aí um pouquinho de sal. Na verdade, sal é a gosto, né? Com certeza. Então, ó. Meu Deus do céu. É assim que eu aprendi a comer macarrão com os coreanos. Então vamos comer, senhora? Minha nossa, acabou o prato. Eu tô aqui toda a vida filmando. Ah, tá vendo? Não, não, não. Vamos comer. Vamos inverter os papéis. Eu prova e tu cozinha. Meu Deus, gente. É isso então, galera. Foi aprovado. Tá muito bom. Faça. Gente, ficou muito saboroso. Agora está na hora de comer. Ficou sensacional. A Flávia não me deixou nem terminar de mastigar, porque ela tá com tanta fome. Claro, gente. Eu tô aqui na expectativa, na ansiedade pra comer essa maravilhosidade. Essa coisa fresca, sensacional. Nossa senhora. Apenas façam. É muito gostoso. É muito saboroso. É muito fresco. Não é aquela comida assim que empanturra, sabe? É muito gostoso. E se você chegou até aqui no vídeo, escreve assim, ó, quero fresco. Quero fresco. É de fresco. Daí a gente traz mais comidas, assim, frescas e gostosas. Eu quero ver se alguém vai escrever quero fresco, hein? Quero ver. Muito obrigada por assistir. Eu sinto que meu dente tá cheio de regirinho. Na verdade, regirinho fica tudo no meio do dente, mas tudo bem. A galera vai entender. Muito obrigada por assistir esse videozinho até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Não esquece de dar aquele like. Não esquece de deixar um comentário. Um beijo pra você. E se inscreve no canal. Falou, valeu. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.